Oscar, eco, topa, prossiga na missão Vamos falar agora sobre a criação dos distintivos Fale um pouco sobre a criação dos distintivos da unidade E depois você pode falar também da criação dos distintivos de curso O destino da unidade, a gente estava na unidade Ele foi criado mais ou menos em 2004, 2005, por ali Foi até uma ideia nossa também O comandante de nossa época era o Major Ibama E a gente elaborou o nosso primeiro distintivo Dentro dessa visão do xadrez Dos brasões que compunham a unidade Que era a asa do giro, o raio da rotam E a caveira dos operações especiais Então ela foi criada com essa perspectiva Já o brevê do curso de operações especiais Ele foi criado durante o curso Foi através dos próprios alunos Aqui eu faço uma menção ao caveira 10 O finado caveira 10 O Jenedite, soldado de Jenedite E ele também que deu essa ideia de criar o primeiro distintivo O primeiro brasão O primeiro brevê de caveira Das operações especiais Ainda durante o curso Você pode descrever aí esse distintivo, Cláudio? Ele é uma caveira É uma caveira que tem o sol E aí tem as garruchas E os ouros E os ouros da vitória Esse era o primeiro brevê É pessoal, eu vou depois editar esses cortes Eu vou colocar a figura desses brevês Que o Cláudio está narrando E depois evolução Evolução para caveira do sol Então, aí já começou o outro momento Nós tivemos já Uma segunda modalidade de brevê Aí veio o brevê Porque esse primeiro brevê Era o brevê de tecido E depois veio o brevê emborrachado E o brevê de metal Nós temos o mesmo brevê de metal Eu te mandei todas as fotos E depois, não sei Deve colocar E aí depois Já estamos na terceira geração Que é um brevê de 3D já É o atual brevê Já em 3D de metal E o brevê emborrachado Também em 3D Também já no formato definitivo Aqui da caveira do sol Oscar Eco Topa Prossiga na missão E aí